Que aí pra nós ouvir? Ah, não vou colocar, mano Pô, coloca o rap do Dedetank Ah, não vou colocar Não tem colocar Haha, vai vendo, noob Olha só, eu tô de volta Pra quem desacreditou Não pensou que eu ia voltar Rap do Dedetank, outra vez no ar Teatro, na cena, novamente no jogo Rap do Dedetank, parte 4 É nóis de novo, pra apavorar E tremer o chão Pra avisar os doob que aqui é sem perdão Porque na GVG, não pode errar De quebrar tijolos, vamos ver quem vai ganhar Como eu já disse pra vocês e muita gente escutou Eu sou Dedetank, Dedetank eu sou Jogar ângulo full, pra acertar mais um Vários tatu de canhão, já virou comum E cuidado com o delay, porque ele te engana Vamos upar a gente pra entrar no hall da fama Sempre indo pras batalhas, sem medo de morrer Então essa é a hora, vamos lá ganhar XP Que de médico, canhão ou arma de trovão O que importa mesmo é não dar falha na missão Novamente no jogo é o Dedetank Pra apavorar de novo é o Dedetank Pra deixar o zubi louco é o Dedetank É o Dedetank, é o Dedetank Novamente no jogo é o Dedetank Pra apavorar de novo é o Dedetank Pra deixar o zubi louco é o Dedetank É o Dedetank, é o Dedetank E nas instâncias remota e tenta pegar Do merengue do amor, lá no B.A. Tem Piatã, tem covil do dragão No castelo sombrio, o minotauro vai ao chão A instância não importa, vamos lá, vamos passar Uma absorvição não pode faltar Vários atributos do dano na arma e no chapéu Pão de fogo intenso eu tô ligado que é cruel Com fracolai de life e anel pro romance E na hora do x1 não pode dar chance Erra boa é lamentável, tem que se ligar Quando tiver sem life é muito tarde pra chorar Subiu o level do ferreiro, aí fica legal Só as melhores guilds fica no final Tá tudo preparado, a sua vez chegou Rap do Dedetank mais uma vez voltou Novamente no jogo é o Dedetank Pra apavorar de novo é o Dedetank Pra deixar os dubi louco é o Dedetank É o Dedetank, é o Dedetank Novamente no jogo é o Dedetank Pra apavorar de novo é o Dedetank Pra deixar os dubi louco é o Dedetank É o Dedetank, é o Dedetank É, mais uma vez, Rap do Dedetank no ar Vários desagraditaram mas eu voltei Aí, um salve pro parceiro que sempre apoiou Atualmente eu sou no S44 É nóis Aí Tô ficando por aqui Mas quem sabe eu volto Um salve pro valei Logo R cleanup Então admission A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.